Olá pessoal, acabei de receber aqui a minha case para o Galaxy Note 2, uma order box com booter, certo? Está fechadinho aqui, acabei de receber, vamos abrir, só um instante. Então olha só, aqui blanco. Aqui na embalagem não tem mais nada. Então aqui a nossa case, order box commuter, existe a order box defender que ela vem com uma parte da frente que protege como se fosse uma película, eu forma uma caixinha onde o Galaxy Note 2 vai dentro e fica como se fosse uma armadura mesmo. Eu preferi order box commuter porque eu vi alguns vídeos no YouTube de pessoas mostrando que o aparelho dentro da order box defender acaba ficando cheio de ranhuras, de arranhões. Então eu preferi esse equipamento, essa case aqui ó. Então ela é para o Galaxy Note 2. Então aqui atrás ela diz aqui ó, protege contra quedas, choques, poeira, arranhões, né? Vem com uma película protetora, certo? Embalagem bem bonita. Vamos abrir aqui. Então a caixa aqui tá vazia. Tá aqui a nossa, nossa order box. Vamos tirar ele daqui. Vamos tirar ele daqui. Bom, então aqui dentro vem com esse panfletinho aqui. Vamos ver o que é isso. Acho que não é um manual. É um manual. É um mini manual, né? Mas ninguém vai ler isso daqui, é só encaixar. Fazio. E aqui a nossa order box. Vem aqui com isso daqui. Ah, aqui dentro vem a película, ó. Então aqui dentro tá película protetora, né? Tem uma película protetora aqui. Tem uma flanelinha. Tem aqui o manual de como fazer a aplicação. Eu não vou usar essa película porque o meu aparelho já tá com uma. Ele já tem uma película protetora. Então eu não preciso usar essa daqui. Essa daqui vai ficar guardadinha pra quando aquela minha película ali tiver bem judiado. Que vai ser bem difícil de acontecer. Bom, a order box ela vem com duas partes. Um pouquinho difícil de tirar porque essa parte de silicone aqui, ó. Ela forma uma proteção aqui, né? Que vai proteger duas das entradas. Então ela tem essa parte aqui, ó. De policarbonato. Uma parte rígida, uma parte externa rígida. Né? E essa outra parte aqui, ó. É de silicone. Tá? Então ela protege aqui os botões. Protege a entrada do fone de ouvido. Protege a entrada pro conector USB. Né? Então tá aqui o meu Galaxy Note 2. Vou colocar ele aqui na parte de silicone. Né? Que é a parte de silicone. Como eu estou com uma mão só, eu posso virar. Porque ele tem aqui, ó. Essas sobras aqui que vão ajudar a proteger. E vou, então, encaixar aqui por cima. Parte de policarbonato. Não sei como é que se diz isso. Então, ó. Aqui a abertura pro conector USB. Opa! Deixa eu desligar meu aparelho aqui. Conector. Fica bem protegido ali de poeira. Que é outra coisa. Aqui. E aqui. Depois que você coloca, você tem que mexer aqui nessas... Nessas entradas. Né? Aqui. Não ficou bem encaixadinho, ó. Por isso que tá... Tá difícil. Tá. Pronto. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra enxergar. Aqui a abertura. Do fone de ouvido. Que fica... Protegido aqui de poeira e tudo mais. Né? Aqui, ó. A câmera fica com uma boa distância. Por causa dessa parte. Foi o carbonato. Deixa eu terminar de ajustar direitinho aqui. A minha película. Que eu uso. Ela não... Não cobre toda... Ela não cobre toda... Toda a parte da frente do meu aparelho, né? E essa parte aqui, ó. De cima. Ela tá preenchendo a parte que tinha faltado da película. Então agora sim. Posso dizer que meu aparelho tá muito bem protegido. Né? Agora sim. O meu aparelho tá muito bem protegido. Com acesso aos botões é bem fácil. Né? Ó. Deixa eu desbloquear. Aqui na tela de bloqueio não vai aparecer. Ó. Botão de volume. Botão de ligar e desligar. Né? Tudo funcionando certinho. Certo? O aparelho não fica muito mais grosso. Eu achei que ia ficar bem grosso. Né? Mas não. Não fica muito mais não. Não se torna nada desconfortável de usar. Pegada é boa. Né? E agora ele tá... Bem protegido mesmo. Né? Certo? Fica aí a dica então. Com uma case muito boa. Dá uma boa proteção. Associado a uma película então. Fica perfeito. Ok? Sem falar que ela é bem bonita. Né? Às vezes tem algumas que tem essa parte preta. Essa aqui de silicone cinza. Né? É... Mas... Bem bonito. Tô bem satisfeito com essa case aqui. Ok? Obrigado por assistindo.